Adicionado com as críticas, parece que o Jacão vai colocar ainda mais lenha na fogueira da cozinha. Você não é feliz não, dá para sentir. Ah, você sabe nada da minha vida. Eu não sei nada. Eu sei que eu amo feliz. Tristeza não. É porque eu sou sério assim mesmo, quando eu tenho um momento de brincadeira, eu não estou fazendo nada. Então quando eu estou trabalhando... Está certo. Não é para brincar mesmo, a cozinha não é brincadeira. Por isso que tem dois tipos de comida, a boa e a ruim. Eu já estou fazendo a ruim aqui. Vou fazer um curso lá no seu restaurante, para você me ensinar. Eu estou aberto a tudo. Lá você vai ver que a comida é francesa. Um dois. Está chegando mais gente, meu irmão. Eu preciso de um só, menos uns cinco colheres, não? Ah, está chegando mais gente. Pegar alguém para lavar prato aqui, ó. Escuta, eu estou vendo se tem poucos pratos. Sim, tem que lavar para montar de novo. Se não, não sai. Por isso que eu estou demorando para sair das coisas. Porque não tem como você lavar e cozinhar ao mesmo tempo. Ninguém roubou aqui, ninguém é máquina. Tem um problema muito sério. Para limpar a panela, como aqui é? Se ela quiser que ela seja limpa hoje. Se não, há um jeito. No salão do restaurante, os clientes também estão ficando impacientes. Eu vou precisar ir lá. Eu só vou confirmar na minha cozinha, se não me ensinar para sair agora. Tá bom. Desculpa. Fernanda, por mês da 15, quanto tempo? É que o senhor está querendo ir embora lá. Deixa aí. Mano, porra, ela vai virar nessa cozinha direto. Eita, está fazendo o que aqui? Não tem taça mais no salão. Então, a gente tem que pegar aqui. Não deve ser fácil de trabalhar aqui, não. É complicado. Principalmente trabalhar com pouca equipe. A gente acaba fazendo de tudo um pouco. Eu fico muito triste com isso. Voltar para o trabalho sem comer, é muito desagradável isso. O arroz está bem com o sado e duro. Cru, né? Olha, não está bom. Não está bom. Posso trocar por outro prato? Posso fazer um escalope, um purê? Obrigada. Ó, está votando por gay. Está quase cru, sem os outros. Não, não. Senhor. Como seu cérebro, você deveria ver isso. Seu arroz está no ponto certo. Eu gostaria muito de ter esse tempo para ver tudo isso, mas infelizmente não tem como estar vendo tudo. É contente. É a falta de material para trabalhar, com a cozinha pequena. É um calor. Tem hora que você entra e parafusa, realmente. Você não tem vantagem, às vezes, de deixar tudo e ir embora? Várias vezes. Você também? Várias vezes, porque isso aqui é tudo que eu amo na minha vida. E na minha família, o que eu mais gosto é cozinhar. Mas você acha que isso aqui é cozinhar, gente? Isso aqui é sorprendo. Eu vou sair um pouquinho, eu. Isso é você no inferno. Agora que está ficando gostoso. O senhor Antônio está com sorrisas na porta, com o celular na mansa. É muito engraçado. Não me considero pegado ao celular. Eu uso o celular como um instrumento de trabalho para facilitar a vida. Não, não vou sair, não. Eu só perguntei uma coisa que o senhor está no WhatsApp, conversando com o Siqueiro. Com o filho. Mas você é na hora de conversar com o seu filho? Não, você está dizendo sim ou não? Não está, não. O senhor já ficou dentro da cozinha? Sim. Sim. Eu não estou dentro da cozinha não. Ai, que calor da... Eu sinto muito, você fica aí e continua aí, porque eu estou saindo daqui. Não, fica aqui. Não, Fernanda. Você está louco? Sim, eu não sei. Eu não trouxe dinheiro. Olha como estou todo molhado nas costas. Ninguém é negócio. Você tem muita sorte, porque as meninas ficam assim. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte.